O Royal Rumble Match está se aproximando e como vocês sabem, esse é um dos principais combates da história da WWE Onde o vencedor vai para o SOMENA disputar o título mundial da empresa, às vezes até mesmo no evento principal Ou seja, significa que às vezes vencer o Royal Rumble é simplesmente consagrar a sua carreira Mas nem sempre, às vezes também o Royal Rumble proporciona alguns desastres E é por isso que eu trago para vocês 5 maiores desastres da história do Royal Rumble Claro, segundo o que eu acompanhei Começando a lista com algo que aconteceu em 1993 Yokozuna e Randy Savage estavam na final do Royal Rumble Match Um dos dois iria então ser o vencedor daquele combate E tudo bem, Yokozuna é aquele gordão lá que tinha gimmick japonês apesar de ser Samoano E Randy Savage eu acho que todo mundo conhece O conhecido por fazer aquele Dive Elbow como um dos seus principais golpes, o finalizador E o que acontece é que embora ele fosse um pouco menor, ele conseguiu domar o Yokozuna E fez de fato o seu finalizador, o Dive Elbow Acontece que vocês sabem que o Royal Rumble Match vence quem elimina o cara para o lado de fora Joga o cara por cima das cordas E o Randy Savage quando fez o Dive Elbow pelo jeito esqueceu disso Porque aí ele tentou fazer pinfall Pinfall em combate Royal Rumble Match Ele tentou fazer contagem em Royal Rumble Match Sendo que não é por contagem E o desastre que acontece é que o Yokozuna dá kick out ainda por cima E aí o pior de tudo, além do Randy Savage fazer pinfall em combate Royal Rumble Match Quando o Yokozuna faz kick out, ele foi tão forte o kick out, porque o Yokozuna era gordão, era fortão e estava perto da corda Que o Randy Savage acaba pulando a corda, o kick out levantou o Randy Savage para cima das cordas e ele foi eliminado E o Yokozuna venceu o Royal Rumble Match Ou seja, o Randy Savage foi eliminado por um kick out Sim, um kick out eliminou o Randy Savage e fizeram o que nem pinfall ele deveria ter feito Ele fez e foi eliminado por um kick out É bizarro isso, é bizarro Vitória do Yokozuna de uma forma bizarra, de uma forma ridícula Uma das eliminações mais ridículas da história, se não a mais ridícula de todas Outro caso que está na lista também envolvendo eliminação é do Alex Riley em 2011 O Alex Riley em 2011 estava participando do Royal Rumble Match e também foi eliminado Só que dessa vez foi acidentalmente, né? O John Cena e o Kof Kingston meio que eliminaram ali o Alex Riley sem querer querendo Não era o plano original para ele se eliminar daquela hora Ele estava lá meio que pendurado ali na quina do ringue, né? No Conor, e aí ele caiu lá, escorregou, não sei, tentaram até segurar ele Mas não deu muito certo e foi eliminado O plano original era para o Alex Riley continuar na luta e eliminar o John Cena lá Depois de uma distração do John Cena E aí eles tiveram que simplesmente improvisar, né? Depois que o Alex Riley foi eliminado dessa forma, o John Cena continuou no combate Até que o momento o Alex Riley apareceu ali para distrair o John Cena Mesmo depois de eliminado, lá na frente E aí com isso o The Miz, que para quem não sabe o The Miz era campeão mundial O Alex Riley era meio que manager dele O The Miz veio por trás e eliminou o John Cena O The Miz que nem era do combate foi lá e teve que eliminar o John Cena sem participar da luta Na época, né? Não era muito comum alguém que não está participando do combate eliminar o outro Mas, tipo assim, muita gente ficou até confusa Ué, mas o The Miz não está na luta? O The Miz eliminou o John Cena? Valeu isso? Não sei o que? Mas valeu, o John Cena foi eliminado dessa forma Mas não era para ser isso, não era para ser esses planos E tiveram que meio que mudar ali, improvisar Já que, tipo, o Alex Riley acabou sendo eliminado ali Num bote que aconteceu Tudo isso, claro, para depois concretizar uma feud ali Do The Miz contra o John Cena E que aconteceu um combate, inclusive, no evento principal da WrestleMania 27 Outro desastre que eu coloco aqui é o Royal Rumble Match de 2012 inteiro Para mim foi um dos piores Royal Rumbles de todos Porque, simplesmente, se você for ver esse combate, cara Os retornos, somos retornos meio toscos Teve comentaristas, cara, participando do combate, né? O Jerry Lauer, o Michael Cole Tipo, para quê, tá ligado? Teve para esse da Karma Aí foi, simplesmente, o Santino Marela lá junto com o Ricardo Rodrigues As participações desse Royal Rumble eu acho que foram horríveis Isso foi só lutador engraçadinho Só lutador que faz piadinha, sabe? Não teve nenhum sério, nenhum sério O negócio legal mesmo que sobrou foi o Shemus no final Junto com o Chris Jericho O Shemus venceu, tudo bem Eu não vejo mal no Shemus vencer, tudo bem Poderia ser ele, poderia ser o Chris Jericho Eu acho que eram duas boas opções na época Mas o combate em si foi muito ruim Muito sem emoção A participação de todos ali foi bem tosca Não teve nenhum nome, assim, grandioso nesse Royal Rumble Igual nos outros sempre tem algumas duas ou três opções de nome ali Nada, foi simplesmente um bando de lutador ali Engraçadinho tentando fazer piada durante a luta Parecia mais um circo do que um Royal Rumble Outro desastre que eu coloco aqui É o Vince McMahon ter vencido o Royal Rumble Match de 1999 Assim, foi até que legal Eu gostei até pela rivalidade que ele tava com o Stone Cold Que a ideia desse Royal Rumble era de alguma forma eliminar o Stone Cold E não tava dando certo O Stone Cold tinha até saído da luta Voltado no fim Sobrou só ele, o Vince E justamente o Vince Conseguiu eliminar o Stone Cold Com a distração ali do The Rock, né? Claro que depois foi consertado também O Stone Cold lutou uma steel cage com o Vince Ganhou e aí, beleza O Vince não foi pra o Wrestlemania disputar o título mundial Que seria bizarro isso Mas ele ter vencido foi assim Um desastre A gente pode colocar na lista Poderia ter sido pior Se ele fosse disputar o título mundial A entrar na Wrestlemania Sem ser lutador nem nada do tipo Mas foi um desastre Porque, pô, o Royal Rumble é uma coisa grandiosa, né? Você tem que dar pra um Superstar grandioso E não simplesmente desperdiçar Dessa forma que ele desperdiçou ali Vencendo sem ser um lutador Em vez de dar pra outra pessoa ali essa chance Indo depois perdendo a vaga pra o Wrestlemania Porque perdeu uma steel cage Então foi meio que um Royal Rumble inútil ali Mas eu achei legal pela atitude de rio dele, né? O cara nem é lutador Foi lá e eliminou o Stone Cold na cagada Esse nó suado Eu achei engraçado Mas dá pra simpor isso, sim Aqui nos desastres Foi uma das maiores zebras da história E claro que também entra na nossa lista aqui O Royal Rumble Match de 2015, né? Assim, algumas coisas Por exemplo, o final Assim, eles eliminaram o Daniel Bryan muito cedo do combate E acontece que os dois favoritos desse combate Era o Roman Reigns e Daniel Bryan Tinha alguns que corriam por fora ali Como o Bray White Mas era quase certo que seria o Roman Reigns ou o Daniel Bryan E eles eliminaram o Daniel Bryan Não era nem metade do combate Então já ficou meio óbvio Que seria o Roman Reigns E aí, depois que o Daniel Bryan foi eliminado Simplesmente todo mundo que entrava Era vaiado naquele combate Todo mundo O Roman Reigns depois entrou Foi o mais vaiado de todos Mas todo mundo que tava entrando Tava sendo vaiado, né? Algumas exceções como o Duff Ziggler E o D'Ambrose talvez Tá? E o pior de tudo foi o final Porque aí no final eles colocaram o Kane e o Big Show E ficaram eliminando todo mundo Eliminaram lá o D'Ambrose com muita facilidade O Ziggler com muita facilidade O Bray White com muita facilidade Simplesmente foi nocauteando todo mundo ali do combate Ficou muito sem graça E aí sobrou só o Big Show e o Kane Contra o Roman Reigns no final E aí vocês sabem muito bem que tipo Ah, é... Tipo, eles não vão fazer o Big Show vencer nem o Kane É óbvio que vai ser o Roman Reigns o vencedor Tipo, não deu uma emoção nenhuma Já tá óbvio já isso E aí o Roman Reigns foi lá e eliminou os dois Os dois voltaram a atacar o Roman Reigns E a WWE tentou meio que fazer ali Uma certa apelação, né? Tentaram colocar o The Rock Que é primo do Roman Reigns Pra ir lá ajudar ele e tal Que tava sendo atacado pelo Kane Pelo Big Show E lá dar uma força pro Roman Reigns, né? Tipo, tentaram fazer o Roman Reigns ser promovido pelo primo Já que o The Rock é bem popular E não deu muito certo Porque a galera apoiou o The Rock Tava a entrada do The Rock Mas quando o Roman Reigns foi lutar de novo O pessoal continuou vaiando ele, né? E aí... Ah... Veio ainda tentar colocar o Rousseff Que tava ao lado de fora Não tinha sido eliminado Pra dar uma emoção ali Pô, o Rousseff vai surpreender Vai ganhar do Roma Mas não O Roma foi lá Deu o Espírito no Rousseff Ganhou o Royal Robomance O The Rock tentou ajudar ele Mas... Sinceramente A maioria tava vaiando aquilo A maioria não gostou E digo mais Foi o começo do ódio ao Roman Reigns Você pode pesquisar o Roman Reigns Antes desse Royal Rumble Se ele era vaiado ou não Ele não era Depois desse Royal Rumble Começou o ódio em cima do Roman Reigns Começou o ódio do público Em cima dele Foi um desastre, assim Pro Roman Reigns Pro Royal Rumble Pro combate em si Ficou muito previsível Muito mal feito E trouxe alguns prejuízos pra WWE Que hoje até é consertado Hoje até o Roman Reigns é aceito Por boa parte do público Vem melhorando cada vez mais Mas não era o nome ideal pra vencer nesse ano E foi esse o vídeo de hoje Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui!